Bom galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês uma ajudinha aí, né? Pra vocês ajudar o canal aí, né? Vai ser o primeiro vídeo de Minecraft PC aqui no canal aí, mais ou menos isso, né? Eu queria pedir pra vocês aí divulgar o canal aí, pra vocês seus amigos aí, né? Véi, froda aí, divulga pra geral aí mesmo aí. Vamos tentar erguer o feed desse canal aqui de volta e... Vamos ver o que que dá aí. Então é isso, né? Bora pro vídeo. Fica um vídeo que vai tá bem top aí. E é isso. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala. Real no canal trazendo mais um vídeo. E bom galera, eu tô aqui, né? Trazer o primeiro vídeo aqui de Skywars aqui no canal, véi. De Skywars de PC, né mano? E aí, eu quero que vocês deixem seu like aí, né? Compartilhem geral aí. Vamos tentar pegar bastante like nesse vídeo aqui, sei lá. E aí, é... Então é isso, né? Eu vou tá jogando aí. E é isso. Bora pras partidas aí. E eu quero ver o apoio de vocês aí nesse vídeo aqui, né? Porque faz bastante tempo aí que eu não posto vídeo. Faz uns três meses já, né? Então é isso, véi. Bora pra partida aí. E na partida eu vou explicando as coisas aí. E tal, se que o jogo vai ser. Beleza, galera? Primeira partidinha aqui, né, véi? Só bora aqui. E, véi, vamos tentar ganhar essa partida aqui. Tô com uma texturinha aqui minha, né? Que é do canal mesmo, assim. Canal StudioCraft. E, véi, só bora aqui pro Mei. E, véi, esse canal aqui eu vou tá pretendendo trazer vídeo nele pra mim uma vez por semana. Sei lá, se der. Porque, sei lá, eu tô meio sem tempo agora. E, tá, véi. Já vi uns itens bons aqui. E é isso, véi. É... Então, bora aqui pro Mei. Não tem muito o que falar, né? E eu quero ver o apoio de vocês aí no canal aí, né? Vamos tentar pegar um feed da horinha nesse vídeo aqui. Se eu ver que o canal tá rendendo bom, assim, tá dando, sei lá, um apoio de um save. É, eu vou continuar com ele, né? Mas, se não der nada, eu vou... Sei lá. Desanima isso. O feed é a minha, não sei lá. Você vê que a pessoa tá vendo o que você tá fazendo, né? Mas, tá. GG aqui pra nós. Opa, é boa. Vai ter o carinha bem safe, mano. GG. Beleza. Cadê o capacete aqui do cara? Aqui. Boa, mano. Dá pra ganhar essa partidinha aqui bem safe. Toss. Beleza, mano. Ó, tem um carinha ali em cima ali. Vou jogar o MNP bem na cara dele aqui, sim. E, beleza. GG. O cara tá com a vida, né? Nossa, mancada minha. Mas, beleza. Fui bem, hein? Agora. Ah, tá, velho. Tem eu e mais um só. Eu acho que vai dar good pra nós essa partida aqui. O carinha tá... Cadê? Tá ali. Cara, só vem aqui. Só vem. O cara parece que não joga... Não. Me joga assim. Eu ia fugir, mas não vou fugir, não. Vou ficar aqui. Tá, parça. Só vem aqui. Tá meio largado. Mais GG pra nós. E duas kills. É. Nossa. Duas kills pra nada, velho. Meu Deus. GG. Beleza, galera. Segunda partidinha aqui, velho. Eu tava quase esquecendo de gravar. Já tava até acostumada a nem gravar essa partida aí, né? Aí, beleza. Só bora aqui. E, velho. Divulgo o canal canal pra geral aí, velho. Na moral. Fora da todo mundo aí que você conhece, que gosta de Minecraft, né, velho. E... Tá, velho. Tá aqui, carinha ali. E... Velho, divulga bastante mesmo, velho. Manda pros seus amigos aí. Geral. Vão tentar pegar um feed bem da horinha aqui nesse vídeo. Eu vou fingir que eu vou ficar aqui e tchau. Olé, olé. Meu Deus. Tá, carinha morreu igual o boot agora. Certo? Ele ficou puto. Até não querer mais comigo. É beleza. Nossa, eu sou muito vacilão. É beleza aí, ó. Tá. Tá, bora nesse carinha aqui. Ah, lagou. 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 Lagou, 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 lagou. Muito. Meu Deus. Tá, velho. Só vem aqui. Vê, esse texturinho aqui eu gosto muito de jogar, velho. É muito bonitinho, né? E GG aqui. Tá, mano. Ó, ó. Não vai vir ninguém, não. Então, vou ficar aqui só de boa. E... Tá, velho, ó. Falta mais quatro pra não ir matar. Tentar, né? Falou o cara que joga muito. Mas, beleza, velho, ó. Ah, só vamos. Deixa eu ver esse baú aqui. Peguei tudo. Boa. Ah, tem uns carinha ali na frente, ali, ó. Tá vindo um ki. Vamos pegar resto. Porque, né? São uns desses. Jogou um ki de enderpeel. Isso aqui dá pra pouca vida também. E quer correr atrás do outro. Mas, beleza, né? Tá, velho. Só vamos atrás deles. Eu vou tentar matar os dois. Tá, velho. Eu vou estar aqui atrás. Não. Trapei aqui. Fechei. Tá, velho. Isso aqui. Falou, parça. Foi mal. E, tá, velho. Só vem você também. Nossa, meu Deus. Olha isso, olha isso. Combado, combado. Beleza. Mano, ó. Falta 3 kills. GG. 4 kills. Boa. Só vem você também, que parça. Ah, não. Ele tá aqui pauzinho de repulsão, velho. Não, não. Ah, velho. Na moral. Que raiva. O cara tá com pauzinho de repulsão, velho. Meu Deus. Beleza, velho. Terceira partidinha aqui, velho. Só agora aqui. E, velho. Só tô falando meio baixo. Sei lá. Sei lá. Porque agora tá meio tarde. Já tô gravando aqui. Meio tarde, né? Aí, beleza. Só vamos aqui. E só tiver meio desanimado também, né? Foi mal aí. Sei lá. Mas, beleza, né? Tá, velho. Tem um carinha aqui. Nossa, o cara não. Não vai pegar. Ah, vai pegar. Já. Mas, beleza, tá? A gente se não. Não vai pegar. Não vai pegar. Não. Ah, velho. O cara vai fugir. Tá, pode fugir. Que eu vou pegar os itens aqui. O resto que sobrou, né, mano? Beleza. Ah, aspecto. Já era. Acabou a partida. Tá, velho. Partida ganha já. É, aspecto. Acabou a partida, né? Porque, cê louco. Tá. Speed aqui. Boa pra nós. E esse baú que eu acho que ninguém pegou, velho. Maró. Eu sabia. Que boa. Ah, botinho. Tá, mano. Vou tá só arruxando os caras aí. Meu Deus. Falta só dois. Meu Deus. Não tem nem graça. Não vai ter nem graça a partida aqui. Tá, esse carinha vai tentar jogar eu aqui na ponte, mas não vai não, parceiro. Não vai não. Lagou. Meu Deus. Tá, GG aqui. Ops, não. Meu Deus. Já ia virar pra virar, fazer o MG Blocks já. Bem sei. Mas, tá, tem um último carinha ali. E, tá, parceiro. Só vem aqui o C também. O cara tá bem fortinho. Tem um peitoral P4 aqui, quase sei lá. Mas, beleza. Só vem aqui. Não, não vai matar, não. Não vai jogar pro Bode, não. Tá, cara. Só joga por água aqui. Não. Não vai, não vai. Não vai. Boa. GG, velho. Duas kills nessa primeira partida aqui, velho. Meu Deus, que isso. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E, velho. Se você gostou, né? Deixa o seu like. Comenta o que vocês acharam do vídeo, né? Compartilha o vídeo aí pra geral. E vamos tentar pegar um vídeo bem da hora aí. Então, é isso. Valeu. Falou. E fui. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e comente o que você achou. E, é claro. Não se esqueça de inscrever e ver o vídeo anterior. E até a próxima. Tchau. Tchau.